Falar da Dice, a gente só pode, é Dice, ela é que a gente chama de Dice. A gente só pode lembrar todas as artes que ela aprontou, né? Ela brigava na escola, quando ela saía, ela pegou uma menina, mas deu uma surra nela que ficou os cabelos da menina na parede. O quanto ela me salvou de eu não apanhar. Ela batia nos meninos. Eu quero ser os dois, eu e ela lá e tudo, principalmente os portugueses lá. Foi a minha salvação, ela puxando o cabelo do cara assim, que queria me pegar pelo pescoço. E ela no cabelo dele puxou assim, arrancou ele de mim. Olha, vou te contar, tô salva até hoje, viu? O homem tá gritando até hoje. Essa era a minha irmã. Momentos só alegres e não muito gentios, porque era só porrada com tudo lá. Vira e mexe, era uma risada e cinco choros. Eu, como era dondoca da família, não tenho assim muita coisa pra contar, né? Eu só me lembro uma vez que minha mãe batia com uma correia. Com que correia? Era uma correia de máquina. E ela pegou e escondeu a correia na chaminé. E falava pra nós, olha, se vocês contarem pra mamãe, vocês vão se ver comigo. E quem queria, ninguém podia contar. Mas ela sempre foi uma mulher batalhadora. Com tudo que ela passou, ela deu a volta por cima. Até hoje, né? Até hoje ela é batalhadora. Deu a volta por cima. Ela sempre inventa. Construiu a casa, vendi, porque ela vende e compra com ela mesma, né? A senhora já vendeu e comprou umas sete, oito casas. É verdade. É, no caso a gente mais teve convivência quando nós tínhamos as casas em Mongaguá, né? Então, ela... Eu não conhecia nem as cartas de baralho. E ela nos ensinou e nós ficamos... Ficamos viciadas. É, jogar buraco. Ela ensinou e depois nós fazíamos o serviço rapidinho e íamos jogar junto com as amigas, que eram os italianos, que nós falávamos lá de Mongaguá. E felicidades pra ela. Que sempre seja bem. E se a gente fosse fazer uma lista do que ela aprontou? Seria muito grande. Mas sempre teve muitas amizades quando era mocinha e sempre assim colaborou com todas pra arrumar namorada, desmanchar namorada. Ela sempre foi a chefe da turma. Mas que Deus lhe abençoe e que lhe dê tudo de bom e que ela possa ser cada vez melhor, uma boa mãe, uma boa avó e que Deus abençoe. Então, Darcy, eu te desejo toda felicidade do mundo, que você sempre continue essa pessoa batalhadora e que a gente continue passeando e se perdendo por aí. Que a gente já se perdeu tantas vezes que eu perdi até a conta. Muita felicidade e que Deus te abençoe, tá bom? Um beijo. E este brinde pra ela, como ouvido, como eu estou, a você, Darcy, com todo o amor do teu irmão e de todos aqui presentes e ao resto da tua família. Pra você. Oi mãe, antes de mais nada, parabéns por todos esses anos que vivemos juntas. Eu só tenho mais o que agradecer por tudo que você fez por mim. Embora uma educação muito rígida, apanhamos muito, fomos muito castigados, mas hoje eu agradeço a Deus por ter tido uma mãe tão enérgica e queria eu ter toda essa força pra ter passado por meus filhos, que hoje eu vi como isso foi importante na minha vida. Beijos. Bom, como uma família toda, sabe, eu sou a filha que mais apanhei. E de todas as peripécias, eu lembro uma vez que, depois de ter apontado todas, você me pôs de castigo num quartinho de costura que era naquela casa da Moca, num sobrado, e era um quartinho de costura que só tinha uma porta de veneziano e uma janela. E eu lá, em Riqueta, que eu queria ver televisão, não tinha nada pra fazer no quartinho, eu amarrei os trapinhos de costura e fiz uma Tereza e joguei pela janela que dava no quintal e comecei a chamar, a gritar pra empregada, pegar uma televisão portátil que a gente tinha, amarrar, e eu subi pela Tereza. Na hora que ela põe a televisão, quem aparece? Você, né, Madrecita querida, perdeu uma surra daquelas e ainda continuei de castigo. Bom, mãe, mas isso daí é só uma introdução pra falar que eu te amo muito, que eu acho que eu herdei um monte de coisa tua. eu herdei a tua força, a tua coragem, eu herdei a superação, que a gente já passou muitas voas, né? E essa energia, esse pique que você tem, que eu também tenho. Eu quero chegar como você, assim, com esse pique, com essa corda toda, fazendo teus artesanatos. E quero te mandar um super beijo no teu coração e um feliz aniversário. Te amo, te amo, te amo. Dona Deise, parabéns. 80 anos é uma data muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Eu, como membro da AGDD, que é a Associação dos Gêneros da Dona Deise, não podia deixar de desejar muitas felicidades. Além disso, eu desejo que você tenha sempre uma ótima memória, para lembrar de todos esses fatos interessantes que aconteceram na sua vida e muita saúde, que é para poder renovar esse estoque de memórias e criar novos fatos, coisas boas da sua vida. Grande abraço e felicidade. Oi, mãe, tudo bom? Está aqui eu e a Babizinha, sem vergonha, porque o resto não coube, né? Falta mais seis para te desejar um feliz aniversário, tudo de bom. Não vou começar a falar muito, não. Vou começar a chorar. Quero agradecer por tudo que você fez por mim. Embora você me enche o saco pra caramba. Eu amo muito você. A Jururu está aí também, seu genro predileto. Te amo, viu? Um beijo. Lembrar daquela festa, da terceira idade, que a senhora levou a mim, a minha família. Era carnaval, claro. Não podia ser fórum carnaval essa história. O que deveria ser a fantasia, né? E minha mãe ficou toda animada. O que ela fez? Minha mãe fez roupa de palhaço para a família inteira. Fomos, inclusive, todos fantasiados de palhaços. A gente entrou no salão e quando a gente sobe, está todo mundo visto de esporte de filme. Todo mundo visto de esporte de filme. Não tinha uma pessoa sequer fantasiada. Ou seja, foi simplesmente a minha avó que enfiou isso na cabeça de algum jeito. Então, eu, de longe, passei o maior mico da minha vida naquela noite. Eu me deixei bastante grande. Nunca fiquei tão feliz na minha vida de estar fantasiado, porque ninguém me reconheceu naquela fantasia. Então, eu fiquei muito feliz. Eu só estou lembrando isso para dizer o quanto que eu admiro a senhora pela sua alegria de viver, né? Pela sua criatividade. E também dizer que eu amo muito a senhora. Parabéns para a senhora. E um brinde também. Outra lembrança muito forte que eu tenho na minha avó é, sem dúvida, o fato de ela sempre ter me pego para... Porque ela chamava de dupla dinâmica, que a gente fazia todos os serviços da casa juntos. Ela dizia que a gente não precisava de ninguém, que a gente fazia tudo. Então, a gente ia para a minha casa da praia, então aí... Ela me pegava e botava para fazer tudo, para trocar a lâmpada. Então, eu aprendi muita coisa por causa dela. Não perdi muita coisa porque ela me botava para fazer esse tipo de coisa. Vão, ela, parabéns. Feliz aniversário. 80 anos é para qualquer uma. Espero que venha mais 80 aí pela frente. Parabéns. Amamos você. Dona Deise, parabéns. Muitas felicidades. Fico muito feliz de estar participando desse momento com você. E desejo toda, toda a felicidade do mundo nesses próximos e muitos anos que vão vir aí, para nos brindar com a sua linda companhia. Parabéns. Vó, queria aqui deixar a mensagem de feliz aniversário, muita paz, saúde e sucesso. Estamos aqui muito felizes de compartilhar essa data tão especial contigo. E queria dizer também que te amamos muito. Beijo. Dona Deise, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Muita paz, muita saúde e muito sucesso. Beijo. Vovôzinha, ou mais conhecida como Vovô Gaiver. Feliz aniversário por esses 80 anos. Muita saúde, muita felicidade e que ainda Deus te conceda aí boas energias para você continuar inventando e criando aí essas suas coisas que você tanto ama em fazer. E sempre mostra para a gente, cada vez mais criativa. Um beijo. Te amo. Oi, vó. Primeiramente quero te dar parabéns e agradecer pela senhora e minha vó. Oi, vó. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Te desejar tudo de bom, tudo do melhor. Muitas felicidades, muita saúde, muita paz, muita alegria, porque a senhora merece. A senhora é guerreira. E nunca se esqueça que todos os seus netos te amam. Beijo. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Dona Deise, feliz aniversário. Desejo mais um ano cheio de felicidades, paz, amor e muita saúde. Um grande abraço. Oi, vó. Quero te desejar um feliz aniversário. Repete de alegrias. Que seja tudo de bom e que Deus continue te iluminando. Agora que nós te amamos. Um grande abraço e felicidades. Divirtam-se. Beijo. Feliz 80 anos de idade. Você achou que ninguém ia vir no seu aniversário? Agora você está com essa surpresa aí, casa cheia. Minha irmã, você não pode imaginar. Mas eu compido que essa história toda é teu irmão aqui, meu querido. Você sabe, quando eu voltei do exército, veio uma pessoa junto comigo. Paschal.